Olá, bom dia. Caixa paga. A partir de hoje, lote complementar do abono salarial para cerca de um milhão de trabalhadores. Setor de serviços cresce pelo quarto mês seguido e bate 10% acima do nível pré-pandemia. E hoje é o dia nacional da vacinação. O SUS oferece de graça 22 imunizantes. Segunda-feira, 17 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje, a Caixa começa a pagar a complementação do abono salarial para cerca de um milhão de trabalhadores. São valores que não foram retirados referentes aos exercícios de 2016 a 2020 e também de revisão de origem judicial. O crédito será feito diretamente para quem tiver conta na Caixa ou em poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem. O valor médio a ser pago é de R$ 398,00 e o máximo é de cerca de um salário mínimo. As parcelas não creditadas em conta vão ficar disponíveis até o dia 29 de dezembro. E hoje, 17 de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Vacinação. O programa de imunização existe no país desde 1973 e oferece de graça pelo SUS 22 vacinas. Há quatro anos, era o Caleb que estava no colo do pai recebendo a primeira dose da vacina pentavalente, que protege contra aminigite e tétano. Hoje, além de se vacinar, ele também ajudou a consolar a irmãzinha Olívia. Apesar do choro, ele aprendeu a importância da imunização. É só não chorar. Para o pai, a vacinação é a forma mais eficaz de evitar doenças e proteger os filhos. Ele sempre tenta manter a caderneta de vacinação atualizada. A gente sempre está em dia com as vacinas, sempre procura ver com a campanha vigente, as datas e aí a gente sempre tenta trazer. Toda a população pode se vacinar gratuitamente nas mais de 38 mil salas de imunização localizadas em unidades básicas de saúde, como esta aqui. As vacinas têm importância histórica para a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças, como a varíola, a cachumba, a poliomielite e, mais recentemente, a covid-19. Criado em 1973, o Programa Nacional de Imunizações é reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde como referência mundial. São 22 tipos de vacinas ofertadas pelo SUS a todas as faixas etárias. Além disso, são feitas várias campanhas anuais para a atualização da caderneta de vacinação. A gente tem vacinas para todas as faixas etárias. Um exemplo é a BCG, que é quando a criança nasce, até a vacina de influência para os idosos. Segundo o Ministério da Saúde, são aplicadas uma média de 100 milhões de doses por ano. O SUS tem capacidade de vacinar mais de um milhão de pessoas por dia em todo o Brasil. Porém, quando os pais não levam os filhos aos postos, gerando baixas coberturas vacinais, isso pode causar a reintrodução de doenças já erradicadas. Muitas pessoas não sabem o problema que a poliomielite causa, o problema que ela vem a acarretar nas crianças e o óbito que causa e o sofrimento nas famílias que isso vem a trazer. Então, muito do que a gente vem trabalhando é resgatar a importância de não deixarmos essas doenças antigas reemergirem no nosso país. O setor de serviços cresceu em agosto, já é a quarta alta seguida e, com isso, já opera 10% acima do nível pré-pandemia. O volume de serviços cresceu 0,7% em agosto comparado ao mês de julho. É a quarta taxa positiva seguida, com ganho acumulado de 3,3%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo IBGE. O acumulado do ano chegou a 8,4% e o acumulado nos últimos 12 meses passou de 9,6% em julho para 8,9%. Três das cinco atividades pesquisadas acompanharam o resultado positivo do índice geral. Os destaques foram para outros serviços com 6,7%, serviços prestados às famílias com alta de 1% e os serviços de informação e comunicação com um avanço de 0,6%. O que impulsionou o setor de informação e comunicação foram as telecomunicações, portais e provedores de conteúdo pela internet e licenciamento de software. O Pix tem ampliado as opções de uso e atraído cada vez mais usuários. O pagamento da conta de luz por meio da ferramenta está sendo avaliado. Poucos segundos e pronto. O Pix foi feito. Uma forma tão ágil de resolver transações financeiras, claro, deu super certo. Afinal, é um tipo de pagamento em tempo real e melhor ainda, sem custo. Tanto que a pesquisa da Federação Brasileira de Bancos confirma essa popularidade. Num período de um ano, o número de pessoas que fizeram mais de 30 pagamentos por Pix no mês cresceu 809%. Segundo o Banco Central, desde que foi criado em 2020, o Pix já movimentou 11 trilhões de reais. São mais de 457 milhões de chaves, mais que o dobro da população brasileira. Alan, dono desse restaurante em Brasília, conta que muitos clientes têm feito pagamento por Pix. Com uma tendência global, né? As pessoas usavam muito a nota, papel, passou do papel para o plástico, cartão e agora está saindo para as coisas virtuais, né? Como as moedas virtuais e essas formas de pagamento através de aplicativos. É fácil explicar porque o Pix caiu na graça de todos. Esse ano, por exemplo, a Receita Federal incluiu o Pix entre as escolhas para acertar as contas com o Leão. Pagamentos de multas, inscrição do Enem ou taxa para emissão do passaporte também já são permitidos pelo governo. Ao todo, 40 órgãos federais aceitam a ferramenta. O próximo passo pode ser a conta de luz. Algumas concessionárias de energia elétrica já aderiram. A ANEEL, inclusive, abriu uma consulta pública para saber se o consumidor gostaria de ter o Pix como uma das opções de pagamento. Leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica negociou mais de 6 bilhões e meio de reais em contratos de venda de energia. O suprimento vai estar disponível a partir de 2027. Duas distribuidoras, Celpa e Semig, apresentaram demanda para adquirir energia produzida pelas usinas participantes. E a duração dos contratos é de 20 anos, dependendo da fonte. O deságio médio do leilão foi de 26,38%. A estimativa de investimentos ultrapassa R$ 2,9 bilhões, recursos que devem viabilizar obras em 22 usinas, ainda no papel ou em construção. São empreendimentos de fonte eólica, solar fotovoltaica e hidrelétrica. E ainda, usinas termoelétricas à biomassa e a partir de resíduos sólidos urbanos. Todos devem iniciar o fornecimento em janeiro de 2027. O leilão foi realizado online e acompanhado por autoridades do setor elétrico. A nossa avaliação foi um leilão muito bem sucedido. Haja vista que realizado com tranquilidade, dentro da normalidade. E conseguimos atender 100% da demanda das distribuidoras que apresentaram necessidade de aquisição de energia para o MME. E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Infraestrutura falou sobre o plano para expandir o transporte ferroviário de passageiros e também sobre as locomotivas elétricas. Uma novidade para o setor. Nós vamos agora, no mês de novembro, trazer também uma política nacional de fomento ao transporte ferroviário de passageiros. Ou seja, as ferrovias renasceram no Brasil nesses últimos três anos. Temos um programa hoje que vai investir mais de 200 bilhões de reais nas ferrovias, junto com o setor privado, que é o protagonista, que faz parte desse renascimento do setor ferroviário no Brasil. Quando a gente está falando de tirar os caminhões das estradas e fazer com que essa produção, essa grande produção brasileira, que é a commodity brasileira, que tem grandes volumes e baixo valor agregado, a gente garante, então, uma redução muito grande da emissão de gases de efeito estufa. Nós lançamos um programa de frota verde para que nós possamos trocar nossas locomotivas, locomotivas elétricas. E aí tem sido uma tônica no mundo e o Brasil sai à frente também nessa agenda. A venda de carne moída vai ter novas regras a partir de novembro. Entenda na reportagem de Luciana Colares de Holanda. A carne moída deve ser embalada imediatamente após a moagem e o peso máximo de cada pacote deve ser de um quilo. Não será permitido que a carne venha da raspagem de ossos ou obtida de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. Entre as novas regras, a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. É ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas. E é proibida a utilização de carne industrial e a partir de moagem de miúdos. Somente pode ser fabricado para expor à venda para o consumidor um quilo. Por quê? Porque a carne moída é um produto mais manipulado. Então você precisa, ao adquirir, você não pode ter o risco de ter uma manipulação incorreta, de congelar, de congelar. Sobre a refrigeração, a carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada à temperatura máxima de menos 12 graus. As regras não valem para a carne moída dentro dos açougues, como aqui, e também nos supermercados. Se aplicam apenas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos às lojas. O novo regulamento vem assegurar a qualidade e a segurança dos produtos, além de garantir transparência aos consumidores. Essas regras que estão colocando agora aí para o frigorífico moer uma quantidade visando qualidade, acho que são regras que são boas. Acho que a vigilância está sempre atenta a criar normas que realmente garantam o controle da qualidade. As novas regras entram em vigor a partir de 1º de novembro e os produtores terão prazo de um ano para se adequar às novas condições. O produto sempre tem que estar em inspeção, né? E aí a questão do aprimoramento dessa qualidade é importante. Tudo aquilo que vem para beneficiar, para melhorar o consumidor é uma boa ideia. Coleiras, chips de identificação, coletes. A exportação de produtos para animais de estimação teve desempenho positivo em 2021, atingindo mais de 51 bilhões de reais. Almofadinhas para o conforto, lacinhos para enfeitar, coletes, coleiras. Os produtos para pets brasileiros vêm ganhando espaço no exterior. As exportações tiveram desempenho positivo em 2021, atingindo o valor de 51,7 bilhões de reais. Os dados são da Apex Brasil, que coordena um projeto que dá apoio a empresas interessadas em exportar. Nós temos uma série de estudos disponíveis de forma gratuita para as empresas brasileiras. Precisa de qualificação? A gente tem qualificação nos estados ou de forma virtual para as empresas também. O projeto tem a parceria do Instituto Pet Brasil e já conta com 20 empresas exportadoras. Uma delas é deste empresário, que fabrica e exporta um aparelho para o controle de zoonoses, muito usado na pecuária. E também um microchip de identificação para animais de companhia. Os produtos genuinamente brasileiros ganharam o mercado internacional, sendo apresentados em feiras e eventos. O projeto Pet Brasil foi um divisor de águas para a nossa empresa. Participar de feiras internacionais fez com que nosso produto ganhasse qualidade e produtividade para competir com as principais marcas do mercado. Shampoos, roupinhas decorativas, sapatinhos, produtos de empresas brasileiras que podem chegar aos consumidores do exterior com a ajuda da Apex. Desde 2005, as exportações cresceram 600%. E a expectativa para o setor é ampliar o mercado na América Latina e em países com grandes potenciais. Sempre que a gente fala de Estados Unidos, México, Equador, tem vários outros países que temos como potencial. Mas a nossa aposta agora realmente vai ser América do Sul, Emirados Árabes, China e Índia pelo potencial consumidor que esses países têm. E a gente fica por aqui, uma ótima segunda-feira para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho